E Gui, você molha tudo, Gui? E ele também tá encharcado. Gui! Ah, você vê, você vê. E tem... Toda semana tem que limpar, né? É, é macho mais, né? Faz com o seu, Gui. Então, eu falei, é macho, mas é macho mais. E o peco tá tudo assim, Gui. O peco tá tudo assim. Não toque, senão eu caio. Aí, se peco tá... Peco tá cera, vai vir aqui assim, senão... socorro! Eu tô caindo, por acaso! Avião, avião, avião. Apareceu! Hã? Apareceu! Parou! Vem! Gui, não parou! Vem! Vem! Ai! Ele quer que eu fude? Não! Ah! Faz assim! Eu ensinei o truque e caiu quase na fechiceira! Não! Ah, você! Você! Que é isso? E joga, por causa que eu te molhei aquela hora. Joga na minha cara! Vai! Da! Fati! Para E... Dwinda! Grande! Quarde! Foi! Pra E... Foi! Fe! Obrigado.